O espaço conquistado pelas mulheres na advocacia é fruto de um processo histórico, inserindo-se nas conquistas obtidas arduamente ao longo dos anos. A Constituição de 1988 incorporou cerca de 90% das reivindicações do movimento feminista, consolidando um aparato normativo que é referencial no tocante ao direito das mulheres. A atual Carta Magna é perfeita quanto aos tratamentos dos sexos com igualdade, inclusive nas questões familiares. Além disso, as importantes alterações no Código Civil com a entrada em vigor em 2002, do texto que substituiu a norma de 1916 e as reformas do Código Penal de 1940, exigiram inúmeros dispositivos que diminuíam ou subjugavam a figura feminina. As conquistas das mulheres na advocacia já é uma realidade e, sem dúvida, um fato importantíssimo a se registrar neste século. Bem diferente dos tempos de Mirtes de Campos, a primeira advogada do Brasil, formada em 1898 na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro e que, por imposição machista, somente em 1906 obteve a sua inscrição na OAB. As advogadas que militam hoje na advogacia venceram o preconceito e conquistaram o seu espaço na profissão, representando 50,5% do total e de profissionais da advogacia em atuação no país, acabando de vez com o predomínio estatístico dos homens. O percentual de mulheres em relação ao homem é mais expressivo nas faixas etárias de 21 aos 35 anos. Essa mudança de perfil foi registrada nas últimas edições do Anuário Análise da Infogacia e que aponta com 52% dos profissionais associados que são mulheres. A tendência é que esses números aumentem em favor das mulheres advogadas, uma vez que, atualmente, o percentual de novas inscrições de mulheres na OAB vem superando a dos homens. Esse crescimento é verificado também no percentual feminino entre os estagiários de direitos, cerca de 53% dos estagiários da OAB, que são mulheres. A presença de mulheres no universo da advogacia segue um fenômeno atual do mercado de trabalho no Brasil e no mundo. As mulheres são mais reflexivas, se concentram mais e têm mais produtividade. Na advogacia, o trabalho das mulheres tem alcançado relevância, sobretudo em ações cuja sensibilidade é mais exigida, embora elas estejam aptas a desenvolver suas atividades em qualquer campo profissional de direito. As áreas que sinalizam maior presença feminina são advogacias relacionadas ao direito da família, exemplo de processo envolvendo crianças, adolescentes e os pais. Na presente época, vivemos a mulherização do mundo? É a primeira pergunta que eu faço. Eu vou começar ali com a doutora Fernanda Cláudia. Muito obrigada pelo convite. É muito gratificante estar aqui com a Roberta e com a Ilha para debater um assunto tão em voga que é o assunto das mulheres na advocacia. Quanto à mulherização do mundo, eu posso afirmar que as mulheres estão galgando o seu espaço. E durante muitas décadas, durante muito tempo, foi muito difícil a relação profissional, mas agora não. Agora nós já estamos em outro patamar. Nós estamos galgando, não é a igualdade, é a equidade de gênero. Nós estamos buscando a igualdade de mérito, que é a igualdade da competência, a visualização do trabalho da mulher. Ok, vamos ouvir aqui a opinião da Roberta Quaranta. O que acontece, Janos Luiz? Eu acho o seguinte, até pelo andar da carruagem que a própria legislação teve, a mulher teve o seu status social e profissional dentro da sociedade modificado de uma maneira contrastante. O que aconteceu? No século passado, quando passou a vigorar o Código de XVI, a sociedade em que nós estávamos inseridos era uma sociedade essencialmente o quê? Patriarcal. Uma sociedade onde a figura central da família e da sociedade era a figura do homem, era a figura masculina. Só que o que aconteceu? As mulheres passaram a galgar posições cada vez mais atuantes dentro do contexto de um cenário político, social, profissional e isso teve o seu baluarte maior com a promulgação da Carta Magna de 88, que em 1988 foi reconhecida a igualdade do homem e da mulher, tanto no capítulo do artigo 5º como no artigo 226 da Constituição Federal. Ou seja, a mulher passou a ter igualdade de direitos e deveres também com os homens, não só no seio social como até no seio da própria família. Ela passou a ter predominância nas decisões familiares, escolher o domicílio da família, ela passou a ter voz ativa na criação dos filhos, ela passou a ter o quê? Os mesmos direitos na questão trabalhista, na questão eleitoral, ou seja, o voto passou a ser dado à mulher de maneira incondicional, assim como o homem, ou seja, bastava que ela tivesse 18 anos para o voto ser obrigatório e a 16 facultativo. Então, assim, eu acho que houve uma modificação da legislação impulsionada pelas mudanças sociais e isso se deve ao nosso trabalho, ou seja, nós tivemos que cada vez nos superarmos, tudo não veio de mão beijada para a gente, quando eu digo assim é porque não que eu quero dizer que o homem ele não tem também que galgar o seu espaço a cada dia, matar um leão por dia, se esforçar para se firmar dentro da sociedade. Mas porque tudo para nós é bem mais difícil. E que embora nós tenhamos até hoje essas conquistas sociais, muito ainda se pergunta assim, ah, mas a Lei Maria da Penha não seria incondicional porque ela protege a mulher? É, mas não é questão dela ser incondicional porque ela trata a mulher de uma maneira diferente e não dá o mesmo tratamento para a mulher e para o homem. É porque a mulher ainda é o ser, ainda é o indivíduo em condição de vulnerabilidade dentro da sociedade. Por mais que a lei nos tenha dado todo suporte isonômico para que nós possamos exercer o nosso papel em igualdade de condições, isso ainda vem sendo algo que nós temos que conquistar dia após dia. Então, assim, a lei continua tendo que nos proteger, mas eu acredito que isso vai durar pouco, que daqui a pouquinho vocês vão ter que ter as leis para proteger vocês, homens, de nós, né? Porque nós vamos tomar todos os pedaços, pelo que eu estou vendo. Com certeza. Ila Campos. Bom, enquanto as colegas falavam, eu fiquei aqui pensando, né, nessa questão da mulherização do mundo. E nas comunidades antigas, como era o caso da comunidade celta, as mulheres tinham uma força muito grande, né? Elas eram endeusadas, elas eram guerreiras e elas eram mães. E a força da mulher, ela sempre teve muito relacionada a essa questão da fertilidade, a essa questão de poder gerar uma vida, né? E as mulheres sempre foram imbuídas desse poder. A própria questão grega, né, a mitologia grega, as deusas também, e o poder da deusa sempre foi venerado pelas sociedades antigas, né? E de alguma forma, no decorrer da história, em outras comunidades, os homens assumiram mais o poder em razão da força física do homem. Mas, na realidade, o poder da mulher relacionado a essa questão do poder de fertilizar, de produzir vida, né, em relação com o planeta, né? A mulher é a deusa, a mulher é a mãe, a mulher que dá vida ao homem. Ela sempre teve essa força, né? Então, esse processo de mulherização, na realidade, se é que existiria isso, isso não é uma novidade. Atualmente, a gente observa mais essa proteção no campo jurídico, né? Como a Roberta estava falando agora, as leis vêm assegurando vários direitos para as mulheres. Mas a força da mulher, o poder da mulher, não é de agora. E aí Legenda Adriana Zanotto